Vamos falar agora sobre 18 características do mundo futurista, aquele mundo que é retratado nestes filmes de ficção científica. A primeira característica que a gente pode observar é o fato de que é sempre noite. Todos estes filmes que mostram um futuro 50 anos além, sempre mostram imagens apenas à noite. E por que eles mostram a imagem sempre à noite? Porque mostra que é um mundo obscuro, onde já não há mais diferença entre viver de dia e viver à noite. Já não há mais essa diferenciação, esse conceito de trabalho diurno, trabalho noturno. Então você vê vários filmes, filmes de 120 minutos de duração e nos 120 minutos você tem só noite. Eu já vi vários comentários, uma lista enorme de filmes assim, só noite o tempo todo. E quando existe alguma exceção nessa estratégia, nessa tradição de filmes futuristas, são pouquíssimas cenas de dia e quando mostra alguma cena de dia, quase sempre é aquele clima chuvoso, aquele céu acinzentado, aquele céu escuro e as ruas continuam escuras, como se fosse noite. Então, o céu você vê que ele está um pouquinho claro, uma claridade bem tímida, mas o ambiente continua sombrio, continua escuro. E nas raríssimas vezes em que um filme desses mostra uma cena de sol forte, de dia, é a lembrança, é a memória. Houve um filme, não lembro o nome do filme, que todas as cenas daquele filme que eram de dia, um filme futurista, todas as cenas de dia eram o homem lembrando o passado, quando ele era criança. Então mostrava ali na fazenda os pais dele, quando ele era criança. São as únicas cenas do filme em que aparece o dia, porque no resto é só noite. Agora, a segunda característica, que é até semelhante a essa, é a mesma temática, a mesma estratégia, a mesma semiótica, é o fato de que sempre eles mostram esse piso molhado. Por que será? É para dar esse clima depressivo. Por exemplo, naquele jogo, como é que chama lá? Resident Evil 4, Remake, você vê que sempre ali o piso está molhado. Mesmo em algumas cenas em que aparecem cenas de dia, e ali não é um jogo futurista, mas é sempre aquele ambiente molhado, como se tivesse acabado de chover, porque remete a esse clima. O clima escuro, o clima chuvoso, onde não existe sol, tudo está úmido. Tudo está umedecido. A terceira característica é a intensa presença de luzes coloridas, sempre com cores fortes, cores com alta cromatização. E é sempre aquela iluminação artificial, ao estilo Twitch. Então, são aquelas cores fortes, vermelho forte, lilás forte, roxo forte, azul forte. Sempre cores fortes. Não existe a lâmpada incandescente ou lâmpada halógena. Não, é sempre aquela luz fria, luz artificial. E você vê esse contraste de cores o tempo todo, mostrando uma artificialidade. E essa presença constante dessas luzes coloridas, retrata a ideia de que é um ambiente triste. E as pessoas tentam enganar a tristeza por meio das luzes coloridas. Como se as luzes coloridas pudessem anestesiar o ambiente de depressão, depressivo. A quarta característica, e que é uma contradição, aliás, é que os ambientes são sempre escuros. Então, as luzes estão em todo lugar. Mas, mesmo com essa enorme quantidade de luzes, ainda assim, os ambientes são escuros. Porque as luzes, elas são fracas. São luzes direcionadas. Então, isso acaba gerando um cansaço visual. Para onde você olha, você vê luzes fortes. Mas o ambiente está sempre escuro. Sempre mal iluminado. Dando aquela sensação de insegurança. Aquela sensação de perigo. Sensação de vulnerabilidade. A quinta característica são as névoas ao fundo. Então, dando a impressão de que é um clima frio, de baixa temperatura, e existe uma saturação do ar, uma grande umidade. Então, além de não parar de chover, está sempre chuvoso, também o ar está carregado de umidade. Então, você vê essas partículas de umidade suspensas no ar. mostrando essa névoa, o fog, que também gera um clima de depressão. A sexta característica que nós observamos nesses filmes é a ausência de árvores e grama. Você não vê. Em todo lugar, você olha, não tem árvores, não tem grama. A não ser um vaso em algum lugar específico. Mas você não vê a arborização. Não existe arborização. E o piso, você vê que o piso é todo impermeável, impermeabilizado. Você não vê, não tem contato com a terra. Você não tem contato com a vegetação natural, não. Todo o piso foi pavimentado. O que dá uma sensação de artificialidade. Uma sensação de desconexão com a natureza. A sétima característica é, na parte visual, você não vê madeira. Não tem madeira. Já se sabe que a cor da madeira dá uma sensação de conexão com a natureza. Tanto é que a gente usa papéis de parede, pisos artificiais imitando a madeira. Porque a cor da madeira traz um conforto visual para nossos olhos. Então, você não vê madeira em lugar nenhum. Nem mesmo imitação. Não, é tudo aquele ambiente artificial. É futurista. Então, não tem nada aí se propondo a imitar a madeira. Isso gera, então, essa angústia. Item 8. Essa arquitetura monolítica. O que eu quero dizer com monolítica? Não existe uma diversidade na arquitetura. A impressão que fica é de que todos os prédios antigos foram demolidos. Ou tiveram suas fachadas refeitas. Mas houve uma descaracterização da cidade do passado. Tudo agora tem essa mesma arquitetura futurista. Você não vê aí um edifício do século XVIII, século XIX. Nada. Então, é apenas uma única arquitetura. Agora, característica número nove. É uma enorme quantidade de lugares subterrâneos. Então, existem aquelas galerias subterrâneas. E nessas galerias, obviamente, não tem nenhuma janela. Então, a cidade se mistura. Você já não sabe mais o que são as galerias ao ar livre e o que são as galerias subterrâneas. Elas vão se misturando. Acaba não fazendo mais diferença se é ao ar livre ou se é subterrâneo. Então, é um mundo onde a superfície é tridimensional. A superfície é feita em camadas. E você perde a capacidade para se orientar. Para onde quer que você olhe, você vê ali acessos a regiões subterrâneas. A décima característica é a que relembra a questão da madeira que a gente falou, que seria a amnésia histórica. Você percebe que não existe nenhum apontamento ao passado. Não há nenhum pôster sobre o passado. Não há nenhuma arquitetura antiga. Ninguém fala sobre o passado. Então, dá a impressão de que as pessoas foram lobotomizadas. Elas simplesmente esqueceram do que aconteceu antes. Então, você não vê nenhuma referência à cultura antiga, à cultura medieval, à cultura do século XIX, século XX. E ninguém mais sabe do que aconteceu no passado. As pessoas vivem apenas o presente. Apenas isso. Vamos ver aqui o item 11. A ausência de agrupamentos. Isso daqui é semelhante àquilo que acontece na Coreia do Norte. Nas imagens que nós vemos. Você não vê grupos, cinco, seis pessoas, aquilo que vulgarmente a gente chama de, abre aspas, gangues, fecha aspas. É um grupo de jovens conversando, por exemplo. Um grupo de amigos. Ou então, dois colegas juntos caminhando. Não. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, sem exceção, está sozinho. Você não vê ninguém em grupo, ninguém acompanhado. Todas as pessoas que estão aí, todas as áreas estão sozinhas. Isso é algo assustador, porque mostra que existe um grande individualismo. Provavelmente, gerado pelo próprio Estado, pelos próprios governantes, que por meio de leis draconianas, leis policialescas, criam um ambiente de desconfiança. Então, as pessoas não querem mais conviver umas com as outras, porque têm medo de tomar processo. Então, é dessa forma que o Estado, os líderes, conseguem fragmentar a sociedade. Então, você tem aí multidões de pessoas totalmente solitárias. Elas não interagem umas com as outras, a não ser nas relações comerciais, eventuais. Apenas isso. Nada supera essa camada da relação comercial. Relações objetivas. Vamos ver aqui. Item 12. A ausência de crianças. Essa é uma característica marcante desses filmes. Todos eles mostram essa realidade. Não existem mais crianças. E nós já começamos a observar isso no tempo presente. Você vê imagens do passado, do início do século XX. Você vê as ruas de Nova Iorque, ruas de Londres, Paris. E você vê ali quantas crianças. As ruas de Roma, por exemplo. Quantas crianças andando pelas ruas. Ali no Japão também. Agora, você vê hoje, não. Você não vê mais crianças. Por exemplo, vendo aquelas imagens sobre o tsunami de 2011, se não me engano. E mostra ali as pessoas desesperadas. Você vê pouquíssimas crianças. Você vê ali muito mais idosos do que crianças. Então, assim, é uma criança para cada cinco ou seis idosos ali. Então, você percebe que é um país que está morrendo mesmo. Literalmente morrendo. E você vê, por exemplo, nesses países mais desenvolvidos também. Você vê cenas ali da Alemanha. As cenas ali da Holanda. Só tem idosos. Raríssimas são as crianças. Você vê muito poucas crianças. E quando você vê alguma criança, a criança é filha de estrangeiros. Pessoas que vieram de outros países do Oriente e foram viver lá. Mas você não vê crianças geradas pelos nativos ali. Então, essa é a perspectiva que nós temos aí para o futuro. E também, não apenas a ausência de crianças, mas você não vê jovens. Até nessas imagens, eu não sei, isso daí parece que é um game. Isso daí parece que é um jogo, não sei. Mas você vê que só tem pessoas de 30 anos para cima. O que mostra que o problema já veio aí de alguns anos antes. Você não vê pessoas de 15 anos de idade, 20 anos de idade. Você não vê. É só gente de 30, 40 anos para cima. E a décima terceira característica é a total ausência de casais. Isso daqui, na verdade, seria a consequência do item 11, a ausência de agrupamentos. Mas aqui é uma questão até mais grave. Você não vê nenhum casal. Não existem mais casais. O casamento foi abolido. Isso é o que nós estamos vendo hoje por causa das leis draconianas criadas pelo Estado, criadas pelos políticos, pelos donos do poder. O casamento está se tornando algo proibitivo para os homens. O casamento hoje está se tornando suicídio. Para os homens, porque literalmente suicídio mesmo. O homem pode perder a vida por causa de uma falsa acusação. Ou o cara pode perder a casa. Ele vai viver nas ruas com mandarilho. E aí também ele pode perder a vida. Então, de fato, é literalmente quase um suicídio para o homem. O casamento por causa das leis misândricas. E por causa da toxicidade do perfil da mulher moderna. Então, o casamento realmente, por causa do Estado, o casamento tornou-se algo proibitivo. E a gente vê isso retratado nesses filmes. Então, nesses filmes aí, nós vemos a realidade onde o casamento já se tornou algo muito remoto. Muito no passado. As pessoas já nem lembram mais o que é o casamento. Então, você não vê mais em lugar nenhum. O casamento realmente foi abolido. Ele entrou em total obsolescência. Não há mais casais. Não existe mais isso. Agora, e o mais triste, nós sabemos que nós estamos caminhando para isso. E o mais triste também são muitos conservadores colocando a culpa no homem redpill. Sendo que o homem redpill é apenas o cara que está apontando para o problema. Mas ele não é a causa. Só que os conservadores, muitos deles hipócritas, fingem que o problema não existe. Fingem que o problema é apenas o homem redpill. Então, a gente percebe que não há como resolver esse problema. Porque se os progressistas estão lutando para destruir o casamento e se os conservadores são cúmplices dessa destruição por não apontarem para o verdadeiro problema e por blindarem o verdadeiro problema e por caluniarem aqueles que estão apontando para esse problema, então a gente percebe que os conservadores fazem parte do esquema. Os conservadores estão juntos com os progressistas nessa intenção de, literalmente, proibir o casamento. Então, não tem solução. Acho que nada pode impedir que nós, daqui a uns 50 anos, estejamos nessa situação aí, apresentada nesses filmes futuristas. Item 14. Você vê nas imagens apenas homens e mulheres feios. E por que isso? Justamente porque já não existem mais as relações entre pessoas reais, nem por motivo de amizade, nem por motivo de conjugalidade. Então, nós sabemos que, felizmente ou infelizmente, não importa. Não importa qual seja a causa, mas o fato é que o desejo pela relação conjugal entre macho e fêmea faz com que homens e mulheres busquem pela beleza, pela boniteza. Essa palavra existe, não é invenção, não. Boniteza existe. E a boa aparência. Então, quando já não existe mais o apelo à conjugalidade, à formação de casais, machos e fêmeas, então a gente percebe que as pessoas vão enfeiando. Pouquíssimas pessoas são aquelas que vão manter a boa aparência por alguma outra razão qualquer. O próprio youtuber, Gonzalo Lira, do canal CRP, Coach Red Pill, esse canal foi deletado, foi bloqueado pelo YouTube, mas criaram uma cópia, que é o CRP Arquive. E os vídeos foram repostados lá. Tem um vídeo lá em que ele falou, os vídeos estão em inglês. Ele explicou por que que as mulheres europeias estavam ficando cada vez mais feias, cada vez mais desengonçadas, cada vez mais relaxadas, cada vez mais negligentes com a aparência física, quase todas elas engordando, elas não cuidavam mais do cabelo, da aparência. E por que que nos países pobres, do leste europeu, ou do Oriente Médio, da Ásia Menor, ou do continente africano, por que que essas mulheres estão ficando cada vez mais bonitas? E o CRP explicou por quê. Porque na União Europeia, as mulheres casam-se com o Estado. Então, a segurança feminina vem do Estado. Então, elas são literalmente esposas do Estado. Então, de fato, elas, abre aspas, não precisam de homem, para nada, fecha aspas, porque elas são casadas com o Estado. Então, elas estão preferindo ficarem solteiras, porque a hipergamia atingiu um valor tão alto, o nível de exigência que elas fazem em cima dos homens é tão grande, que menos de 1% dos homens vai conseguir satisfazer essa hipergamia. E quando o homem consegue esse nível de sofisticação, ele vai preferir uma mulher estrangeira, de um país mais pobre, porque aí ele vai conseguir uma mulher mais bonita, uma mulher mais carinhosa, mais meiga, mais gentil, ao invés de uma mulher histérica, uma mulher estragada por dentro, uma mulher tóxica. O que acontece nesses países quando as mulheres casam-se com o Estado? Então, não vai rolar casamento. Então, elas largam mesmo, elas não estão nem aí com a aparência física, são aquelas mulheres de aparência realmente horrorosas, grotescas mesmo. E elas não se importam. Então, essa é a perspectiva nesse mundo aí. Então, se homens e mulheres já não têm mais o interesse pela conjugalidade, salvo raras exceções, eles vão se tornando cada vez cada vez mais feios mesmo, pessoas cada vez mais feias. É o que a gente vê nas imagens. Item número 15. Mulheres bonitas são fictícias. Então, nesses filmes, eles mostram aí painéis com grandes imagens de mulheres belíssimas, imagens luminosas, mas é sempre uma imagem. Ou é um pôster, ou é uma televisão, ou é um painel luminoso, mas nunca é a mulher real de fato, é sempre a imagem. E o que seria isso daí? O que seriam essas mulheres belíssimas? Poderiam ser robôs, ciborgues, androides, autômatos, híbridos, ou então waifus, mulheres que existem apenas em hologramas, na tela do monitor, por exemplo, ou simplesmente pinturas mesmo. Então, nesse mundo distópico, as mulheres reais, elas atingiram um nível de toxicidade insuportável. Então, não é possível para o homem comum, mesmo que ele cuide da aparência física, não é possível relacionar-se com essas mulheres, porque são mulheres intratáveis. São mulheres irrelacionáveis. Não tem como relacionar-se com essas pessoas. Então, mesmo havendo mulheres reais, elas são horrorosas, são feíssimas, porque elas não se importam. Elas não se importam, elas não ligam mais para o que os homens pensam delas. Então, mesmo havendo mulheres reais, os homens que querem se relacionar são obrigados a relacionar-se com mulheres artificiais. Então, esses filmes mostram, são mulheres robóticas, por exemplo, ou híbridas, ou mulheres geradas por inteligência artificial, coisas assim, coisas do gênero. E nós percebemos que estamos caminhando, infelizmente, para essa realidade. Veja que no Brasil, o movimento waifu está crescendo cada vez mais e está tomando forma. Cada vez mais a ideia de ter aí uma waifu, uma esposa virtual, está se tornando popular aí. Então, infelizmente, parece que nada vai segurar essa tendência mesmo, porque cada vez mais e mais as mulheres modernas tornam-se tóxicas para o casamento, para as relações conjugais heteronormativas, como também cada vez mais realistas são essas waifus e assumindo inteligências realmente assustadoras. Veja, por exemplo, a Alexa da Amazon. Veja a inteligência. E a coisa vai crescendo cada vez mais. Veja o chat, chat GBT, por exemplo. Então, é perfeitamente factível que daqui a 10 anos, por exemplo, realmente existam esposas virtuais e dá para o cara ter um relacionamento humano com uma linguagem de programação, um código de tão sofisticado que vai ser. E veja, por exemplo, que já existe software. Eu até fiquei meio assustado de ver isso, que pega a foto de uma pessoa e essa pessoa começa a cantar uma música e pode até falar com você mesmo. Então, você tem a foto, vamos supor, a foto estática de uma pessoa que viveu 100 anos atrás e você manda essa foto para o software e você começa a conversar com aquela pessoa. Aquela pessoa articula as palavras ali. Então, tente imaginar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, você vai ter uma pessoa com uma imagem realista mesmo, imagem perfeita. E você vai poder conversar e vai ter um nível de inteligência altamente convincente. Então, a impressão que dá é que nada vai segurar essa tendência. É uma tristeza a gente saber que o mundo vai se transformar nisso daí. Vamos ver agora a 16ª característica. Você vê pessoas tristes. Você não vê aí nas imagens pessoas felizes, rindo, contentes, dando risada, dando gagalhada, alegres. Não. você vê as pessoas todas elas com aquele olhar de melancolia, de sofrimento. Pessoas que perderam o colorido de viver, a razão de viver. Pessoas que se arrastam pelas ruas. Aquele olhar de mil jardas. As pessoas são todas assim. Vamos ver aqui item 17. Seriam esses pôsteres de mulheres bonitas, mas aqui seria diferente do item 15, que seriam mulheres bonitas, bonitas, fictícias. Que seria a sociedade hedonista. Então, ao mesmo tempo que as pessoas seriam tristes e feias, haveria um enorme apelo ao hedonismo. Até porque também, se não existem mais crianças, adolescentes, jovens, então não existe mais aquela questão de 18 anos, por exemplo. então nesse mundo futurista, a pornografia vai estar em todos os lugares, em todos os cantos. O apelo sexual vai estar em todos os lugares, na tentativa de vender produtos. É como, por exemplo, os softwares de realidade virtual. Então, o cara escolhe ali uma mulher belíssima, ele coloca naqueles óculos futuristas, então ele vai ter ali a a ilusão de que ele está acompanhado daquela mulher belíssima, por exemplo, em situações sexuais. Agora aqui, o item número 18, que isso aqui seria o mais grotesco de todos, seria o fato de que as mulheres de carne e osso, as mulheres, digamos assim, razoavelmente bonitas, porque as mulheres bonitas seriam todas elas artificiais, mas assim, as mulheres reais com um certo nível de beleza, todas elas 100% seriam prostitutas, sem nenhuma exceção. Então, isso daí mostraria uma triste realidade que já está acontecendo, mas esses filmes futuristas mostrariam o estágio avançado, que seria o fato de que as mulheres tenham se tornado tão tóxicas que a sociedade robotizada perceberia que não valeria a pena manter aquele contingente de mulheres, porque elas se recusavam a ter filhos, elas não gostavam de crianças, então elas não cumpriam com o papel social da mulher, então elas se tornavam um peso para a sociedade, então valeria a pena trocá-las por robôs e manter algumas ali para trabalhar com serviços sexuais, por exemplo. é o que nós vemos nesses filmes, as mulheres reais seriam aquelas mulheres horrorosas, de aparência horrorosa, que viveriam de forma solitária, ou então seriam as prostitutas, então essas seriam as possibilidades de relacionamento para os homens, ou uma mulher artificial, um robô, um algoritmo, ou então uma prostituta, seriam as possibilidades, e mesmo no caso das prostitutas, as imagens mostrariam, mostram aquele olhar de tristeza, aquele olhar de melancolia, então a mulher tornou-se um zumbi, já não existe mais energia vital, ela já morreu por dentro, a alma já morreu, é aquele o famoso olhar de mil jardas, ou olhar de mil erros, elevado a enésima potência, e por mais pitoresco que pareça esse mundo, mas todos os sintomas, todos os sinais mostram que nós estamos caminhando para essa realidade, pelo menos nos grandes centros urbanos, as grandes cidades, as pessoas cada vez mais solitárias, cada vez mais sozinhas, e como um exemplo desse mundo, nós temos aquela propaganda da Amazon, que mostra aquela mulher que ela chega em casa e tem lá o cachorrinho, então aquela mulher, ela já deve ter nas imagens os 45 anos de idade, ali, nas imagens, e ela chega em casa, ela não é casada, ela não tem filhos, então quem é que está esperando ela no sofá? é o cachorrinho dela, e a imagem ali mostra que o cachorrinho ele é insensível, o cachorrinho ele não se comporta como um ser humano, o cachorro não é um ser humano, o cachorro é um animal e não pode amar um ser humano como sendo um outro ser humano, aqui está a imagem, essa propaganda aqui da Amazon é realmente chocante, é aterradora e mostra a realidade, porque essa situação vai chegar a todo mundo, mas as mulheres são as primeiras que vão sentir o drama, porque o homem sempre esteve preparado para a solidão, porque as estatísticas mostram que 20% dos homens ao longo da história eles se reproduziam, agora as mulheres a estatística era de que 80% das mulheres se relacionavam, então quem vai sentir o Bach em primeiro lugar são as mulheres, então e são elas que vão declinar, conforme esses filmes futuristas mostram, elas que vão reduzir em quantidade, você vê que nesses filmes futuristas sempre tem muito mais homens do que mulher, então são muitos homens e pouquíssimas mulheres, por quê? Porque a sociedade de maneira objetiva vai fazer esse descarte, porque já não vai mais valer a pena, então é uma situação realmente horrorosa, e é uma pena porque na sociedade em que nós estamos hoje, os únicos homens que estão mostrando o problema e apontando para talvez algumas soluções são justamente os homens de Red Pill, que são os homens mais atacados, que são atacados tanto pela esquerda como pela direita, tanto pelos progressistas como pelos conservadores, aliás, pasmem, principalmente pelos conservadores, conforme profetizou o mestre Goxinim, os maiores ataques contra o Red Pill não viriam da esquerda, não viriam dos comunistas ou dos progressistas, nem das feministas, o maior ataque viria dos conservadores, dos Trede Gox, e de fato a profecia concretizou-se, então isso é o mais triste de tudo, então vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo vídeo, até mais senhores, tchau!